É um grande prazer estar cá, no espaço comum, para a reabertura da atividade cultural, que já acontece há alguns anos. Tenho muito prazer em inaugurar esta reabertura com um recital de piano dedicado ao Ludwig van Beethoven, pois neste ano os músicos, e não só, celebram os 250 anos do nascimento do grande compositor. O recital é composto por duas sonatas, duas mais famosas sonatas, a tempestade e a wallstein. Estamos muito contentes todos, acho eu, tanto do lado da Universidade, como do lado do Instituto Politécnico, da Escola Superior de Música, de retomarmos esta, ser possível retomar esta colaboração, embora com algumas limitações acerca da lotação da sala, com muitos cuidados para não prejudicar ninguém, não criar problemas na saúde pública. Logo a seguir a este concerto, no mês de julho, vamos ter a oportunidade de ouvir uma jovem pianista, da Esmai, Laura Nunes, que está a concluir a licenciatura. E, recentemente, foi a Laura doada com o grande prémio no concurso internacional pro piano de Bucaresti. A Laura Nunes ganhou este primeiro prémio, como eles chamam, com excelência, então, mesmo com grande louvor. E vamos ter a oportunidade de ouvir-la em meados de julho. O Ciclo da Música, que é uma colaboração entre a Reitoria da Universidade e da Esmai, vai continuar agora com concertos, um concerto por mês, aqui na belíssima Casa Comum da Reitoria. E vamos ter concertos de piano como de música de câmara, então a programação será bastante variada. Música 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 Música